E para encerrar o programa, vamos à dica do Minuto Meia Maratona de Natal. Você sabe como deve ser a respiração dos corredores? Minuto Meia Maratona de Natal. Normalmente, quando as pessoas querem fazer qualquer tipo de exercício, a gente recomenda que eles comecem respirando pelo nariz. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de captar bastante oxigênio pelo nariz, a gente recomenda que utilize também a boca. É lógico que a boca vai provocar um certo desconforto, porque normalmente resseca a garganta. O importante é que essas pessoas que utilizam da boca como meio de respiração sempre estejam hidratando, sempre estejam tomando um pouco de água para poder não deixar a garganta ressecar e dificultar mais ainda a respiração. Normalmente, quando você já alcança um nível elevado de fadiga, a respiração começa a se tornar mais difícil, você começa a ficar mais ofegante. O que a gente recomenda também é que as pessoas procurem fazer aquela respiração profunda, capte bem o ar, inspire bem, puxando o ar, para que supercompense a respiração, para que normalmente a respiração vá voltando ao seu ritmo normal. É lógico que para aquelas pessoas que não estão tão condicionadas e que a respiração já é um fator que atrapalha, já não está compensando, é melhor diminuir o ritmo e até que se normalize a respiração e a frequência cardíaca para que não comprometa mais ainda o seu desempenho. A Meia Maratona de Natal acontece no dia 5 de novembro. Faça já a sua inscrição no site www.meiamaratonadenatal.com.br.